Os idosos de todo o estado estão recebendo a terceira dose da vacina contra a Covid-19. E em menos de 20 dias de campanha, mais de 15 mil pessoas já foram imunizadas novamente. Aqui em Três Lagoas, a tarefa é reaplicar o imunizante em mais de 14 mil idosos. A terceira dose contra a Covid-19 já chegou a 15.323 idosos em Mato Grosso do Sul. O índice representa 4,5% do público. A expectativa é vacinar 337.848 pessoas que tenham mais de 60 anos de idade. Em Três Lagoas, de acordo com o vacinômetro, a meta é aplicar a dose de reforço em 14.096 idosos. Um número ainda distante, já que o município vacinou somente 324 moradores com esta faixa etária. Desde o final do mês passado, que Três Lagoas vem vacinando os idosos com a terceira dose. Mas para receber essa dose de reforço, é necessário atender a outro critério além da idade. É preciso ter tomado a segunda dose há seis meses. Ou seja, quem foi vacinado em março pode agora voltar para receber a terceira dose. Os esforços querem principalmente conter as variantes do novo coronavírus, como a Delta, que já circula em Mato Grosso do Sul desde julho deste ano. A estratégia é avançar na chamada D2, em quem já recebeu a primeira dose, e avançar na imunização dos idosos a partir de 70 anos. Com isso, a gente entende que o impacto da presença da variante Delta e Mato Grosso do Sul deverá ser mínimo. Novos lotes de vacina devem chegar ainda hoje ao Estado. Enquanto isso, Três Lagoas segue vacinando com a terceira dose, idosos que tenham mais de 70 anos de idade e que receberam as duas primeiras doses há mais de seis meses. Pacientes imunossuprimidos também podem ser vacinados hoje. O critério é parecido. Quem recebeu as duas doses das fabricantes Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, ou ainda quem tenha recebido a vacina de dose única da marca Janssen há 28 dias, podem voltar agora para receber a dose de reforço. Para ser de novo vacinado, o morador deve levar o laudo médico que comprove a comorbidade, documento oficial com foto e comprovante de vacinação Covid-19. Os postinhos de saúde vacinam das oito da manhã à uma da tarde. E a central de imunização funciona durante todo o dia até às cinco horas da tarde. Em agosto, a Secretaria Estadual de Saúde apresentou um levantamento em que indicava a necessidade de uma terceira dose de vacina aos idosos, já que a idade seria um fator de risco para a doença e o sistema imunológico responde menos à produção de anticorpos neste grupo. O estudo revelou que de fevereiro a maio deste ano, os idosos adquiriram imunidade contra a Covid. No entanto, depois deste período, houve aumento de casos, internações e mortes nesta faixa etária em função da doença. Esses dados foram repassados ao Ministério da Saúde, que depois autorizou a aplicação da dose de reforço.